Boas maltinha do Aço, como é que é? Espero que esteja tudo bem convosco, comigo estou aqui a levar com o sol de tromba, espero que não fique aí muito escuro no vídeo, que a GoPro hoje vai estar a corrigir, mas acho que já está a ficar melhor. Como vocês sabem, eu tinha-vos anunciado que no sábado passado foi quando o Eduardo da OX Motorsport apanhou o comboio, foi um porreiraço e veio dar uma ajuda no Punt GT. O Eduardo é o mestre dos GTs, turbias, essas máquinas assim, e como o carro que estava lá no Velez e o homem não tinha sensores e material de GTs para testar, o Eduardo foi um porreiraço, veio com uma mala cheia de sensores mafos, é pá, mil e uma coisas para testar e pá, disponibilizou-se, foi um ganda porreira mais uma vez, agradeço ao Eduardo a atitude, pá, 5 estrelas. E lá está, estaram mil e uma coisas e lá resolveram, o carro já trabalha bem, já não se luça, já não treme, era uma válvula de recirculação rota e era um sensor de posição da cambota que também não estava grande coisa. O homem colocou isso que trouxe usado e o carro pega 5 estrelas, não vai abaixo, já não trabalha a 3 cilindros, nem a quente, nem a frio, está simplesmente 5 estrelas. Nesse campo, porque descobriu-se uns problemas menores, ou melhor, solucionou-se uns problemas menores e o homem descobriu um problema grande e mais grave. O carro está completamente cheio de café com leite, tem a junta queimada ou com passagem, não sei. Já tem muita água no óleo e o óleo na água, está para ali já um 30 por uma linha. Eu entretanto queria ir buscar o carro para fazer um ou dois vídeos com o carro já certinho, mas ele aconselhou-me, meu, não andes com o carro, porque isto já tem muita mistura de águas e óleos e já está para aqui uma grande cagada, mas vale não arriscar. E disponibilizou-se para eu mandar o carro de reboque e ele trata disso tudo lá na oficina dele, uma vez que o velheste também está um bocado sem tempo e pá, eu disse que era com o projeto, ia ser feito com calma, mas agora já estou a ficar com alguma pressa porque entretanto o tempo vai começar a melhorar e eu já quero começar a fazer vídeos com o Punto GT e digamos que o combinado com o velheste já está feito. Ele já fez que era aquele bater do motor, era o apoio, está fino e era quando se vir aquele tremer de transmissão, que agora descobriu-se que era a transmissão, também já está fino. O falhar foi o que ele não conseguiu resolver, uma vez que não tinha sensores, também já está resolvido, já está fino. Agora, se calhar eu não vou arriscar a andar com o carro, vocês como me deram também um grande feedback do Eduardo nos comentários, eu se calhar vou mandar o carro para ele. Pá, vou ter que dar continuidade ao projeto, não estava à espera desta despesa de junta de cabeça e sacar a cabeça fora e torneiros e cenas, pá, vai ser mais dispendioso, mas eu não sou gajo de tirar o pé fora quando a coisa aperta, eu não vou tirar o pé fora. Vou investir, vou arriscar. Estou a sondar em uns patrocinadores novos, eu já anunciei no meu Facebook o Auto Parts, já lhes disse o que é que o carro irá precisar. Com sorte e tudo a correr bem, a gente vai conseguir recuperar o GT, um com os apoios, outro eu entrar, aqui um meio termo, o GT vai ter que rolar, vai ter que rolar, vai ter que haver vídeos, vamos ver, vamos ver como é que corre. Maltinho, eu vou deixar na descrição as redes sociais do Eduardo, pá, subscrevam, deem uma força no rapaz, partilhem o trabalho dele, foi impecável, merece todo o nosso apoio e merece, merece porque foi um rapaz simplesmente 5 estrelas. Vai estar também na descrição todos os patrocinadores do canal, Auto Parts, Banggood, Gearbest, Prozis, com os códigos de desconto de algum deles, outros eu estou a tentar arranjar códigos de desconto para a malta. Subscrevam, partilhem, deixem aí o vosso like e mais uma vez obrigado por assistirem, eu vou vos deixando aqui atualizados do que é que se vai passar no .gt conforme os updates. O Eduardo também disse que quando estiver lá o carro também é gajo para fazer uns videozinhos e a gente consegue no meio da conversa meter uns videos dele a mexer no material. Então Maltinho, fiquem bem, grande abraço, GAS!